O Carnaval Você me amou, eu senti no teu sabor Meu Carnaval, minha festa carnal da terra É o meu Carnaval E todo mundo vai chegar no Carnaval E todo mundo vai chegar no Carnaval Esperando o verão chegar, já é festa em meu coração O sonho de um Carnaval agitou minha emoção Vejo só que se põe no mar e a canção me faz dançar E a gente que alegre vai, vai cantar, só andar, viver Yeah, yeah, quero ver o sol raiar Yeah, yeah, quero a vida festejar Yeah, yeah, quero ver o sol raiar Yeah, yeah, quero a vida festejar E todo mundo vai chegar no Carnaval Esperando o verão chegar, já é festa em meu coração O sonho de um Carnaval agitou minha emoção Vejo só que se põe no mar e a canção me faz dançar E a gente que alegre vai, vai cantar, só andar, viver Yeah, yeah, eu quero ver o sol raiar Yeah, yeah, quero a vida festejar Yeah, yeah, quero ver o sol raiar Yeah, yeah, quero a vida festejar Eu quero ver todo mundo comigo Yeah, 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 tchê, 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 tchê Yeah, 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 tchê, 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 tchê Remexe pra cá, remexe pra lá Quero ver todo mundo dançando, balançando o corpo A noite é uma criança E todo mundo dança E todo mundo vai chegar no Carnaval E todo mundo vai chegar no Carnaval La, 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 la Valeu, valeu